Bola esticada de longe, batida! Na Série B Olha a chance do sangue B para a batida! Direto pra fora! Grande chance teve o sangue B Tudo náutico, hein? Olha só A reclamação terminou dando o cartão Olha a bora lançada pro Zé Carlos A jogada batida Defendeu o Clever Num trabalho com o Zé Carlos E bem colocada O Gilcinho vem pra bola Levantou com perigo na grande área Toca de cabeça Saiu pra fazer a defesa o Juliano Juliano que foi o grande nome do CQB Na vitória sobre o Bragantino Por 2x1 na última rodada Olha o Gilcinho na Jogada boa, Magrão bateu Sensacional Clever Mandando pra fora Salvando o Atlético Olha como ele foi de mão trocada E salvou o Atlético O Magrão E bora pra grande área O CQB no ataque Toca de cabeça Goool O do CRB Adalberto O zagueirão foi lá No primeiro andar E deu um toque de cabeça No contrapé do goleiro Clever Nada pode fazer O acar mudou no Rei Pelé Agora um para o CRB Adalberto Tá aí no detalhe O zagueirão fazendo a festa Colução do Diego Para o Marcos Martins Sentou Vai sair o gol Bateu Defendeu o goleiro Boa defesa do Clever Mas o Marcos Martins Ele se enrolou com a bola Teve tudo para marcar o gol E o Clever foi decisivo Para salvar o Atlético O Wellington Júnior Dominou Ajeitou Bateu Para fora Para fora Perdeu Já a soma grande Finalizou errado E agora os dois se cumprimentam Mas que chance Perdeu o zagueirão Mais uma vez A segunda em menos de um minuto Fora para a área Com o perigo Toca de cabeça Goool O do Atlético Júnior Viçosa Júnior Viçosa foi lá E colocou a cabeça na bola Para fazer O gol de empate Do Atlético Um para o CRB Um também para o Atlético Júnior Viçosa Usou a cuca Para empatar o jogo No estádio Rei Pelé Já toca a bola Para o Matheus Galdezani Tenta a fita Pintou bem Olha a chance Do Matheus Bateu Ficou na defesa Matheus Galdezani Virou bem o jogo Olha uma grama A chance Igual Bateu Defendeu Clever Saltou E tocou Com a ponta Das lubas Para 50 pontos E vai se mantendo Na vice-liderança Da Série B E bora para a grande área A chance Do agra de cabeça Gol Do Atlético O Júnior Viçosa Subiu Mas também o zagueirão Foi lá e subiu de cabeça Para fazer O gol O Ricardo Silva E aí Dois para o Atlético De virada Um para o CRB E aí Vai Vai